Estão presentes os deputados Sábio Sousa Cruz, deputado João Magalhães, e estão se dirigindo a esse plenário, ainda o deputado professor Cleiton. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considerando aprovado e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar apareceres de redação final e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, e frente à discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. A presidência vai suspender a sessão, à medida que terá que designar a relatoria, o relator presente, o professor Cleiton vem para cá, com o requerimento de um projeto deste deputado que agora preside a reunião. Essa é uma ideia. Essa presidência suspende a reunião, aguardando a chegada do... A presidência, havendo coro, suspende a reunião, aguardando a chegada das pessoas, dos deputados, para que possam presidir a sessão nessas circunstâncias. Está suspeito. Primeiro, vou fazer um elogio à nossa equipe técnica aqui, de trabalho, sobretudo à Gabi, que é a nossa assessora. Eu cometi uma delicadeza muito grande com ela e gostaria de pedir desculpas publicamente. E realmente não merece, ela é uma pessoa dedicada. E tocamos para frente a nossa reunião. Peço que registre isso, e em especial a nossa funcionária. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 4.481, barra 2017, declaro de utilidade pública a Associação Cultural dos Congados, São Domingos do Prata, com sede do município de São Domingos do Prata. Projeto de lei 5.372, barra 2018, declaro de utilidade pública a Associação Galpão Cultural, Sinhá Olímpia, com sede do município de Ouro Preto. Autoria do deputado Tiago Cota. Projeto de lei 9.27, de 2019, declaro de utilidade pública o Instituto Monte Olimpo, com sede do município de Machado. Autoria do deputado Dr. Paulo. Projeto de lei 1.154, de 2019, declaro de utilidade pública a Associação Nacional de Clínicos Veterinários e Pequenos Animais. Regional Minas Gerais, com sede do município de Belo Horizonte. De autoria, deputado Oswaldo Lopes. Declaro de utilidade pública a Liga de Futebol de Pedro Leopoldo, com sede do município de Pedro Leopoldo, do deputado José Guilherme. Projeto de lei 1.572, de 2020, declaro de utilidade pública o Instituto Raquel Barreto, com sede do município de Patinga. Autoria do deputado Gustavo Mitri. Declaro de utilidade pública o projeto de lei 2.169, de 2020, declaro de utilidade pública o conselho de comunidade e execução penal da comarca de Montes Claros, com sede do município de Montes Claros. Autor, deputado Gil Pereira. Projeto de lei 2.304, de 2020, declaro de utilidade pública o projeto social Garotos e Garotas da Vila, com sede do município de Santa Rita, de Sapucaí, do novo deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projeto de lei 2.306, de 2020, declaro de utilidade pública o projeto social de São Gonçalves, com sede do município de Santa Rita, de Sapucaí, do novo deputado Dalmo Ribeiro Silva. Autoria do novo deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projeto de lei 2.475, de 2021, da denominação de rodovia MG 2.000, desculpe, MG 265, do trecho que liga o município de Miraí ao município de Muriaé, do deputado Wilson Batista. Projeto de lei 2.490, 490, de 2021, declaro de utilidade pública a Federação Mineira Esportiva de Surdos, com sede do município de Belo Horizonte, deputado Carlos Henrique. Projeto de lei 2.499, de 2021, da denominação o viaduto sobre o Rio Matipó, localizado no quilômetro 4, MG 265, deputado João Magalhães. Projeto de lei 2.523, de 2021, da denominação a trecho da rodovia LMG 865, até o entrancamento da BR 364, que liga a usina Coruripe até a usina Vale do Pontal, no município de Limeira do Oeste, do nobre deputado Raul Belém. Projeto de lei 2.565, de 2021, da denominação a trecho da rodovia LMG 865, do deputado Raul Belém. Projeto de lei 2.565, de 2021, declaro de utilidade pública à sucessão cultural Nikkei, de Varginha, com sede do município de Varginha, deputado professor Cleiton. Declaro de utilidade pública à ONG Comunidade Esportiva Dom Joaquim, com sede do município de Dom Joaquim, deputado Tito Torres, Projeto de lei 2.640, de 2021, declaro de utilidade pública à associação, projeto de assistência à Laguna, com sede do município de Contagem, deputado Sargento Rodrigues. Projeto de lei 2.645, de 2021, da denominação do Parque Estadual de Lapa Grande, Paulinho Ribeiro, ao Parque Estadual da Lapa Grande, do deputado Carlos Pimenta. Projeto de lei 2.632, de 2021, declaro de utilidade pública o operário do futebol clube, com sede do município de Araguari. Projeto de lei 2.712, de 2021, declaro de utilidade pública à associação dos maratonistas de Timóteo, com sede do município de Timóteo, deputado Rosângela Reis. Projeto de lei 2.741, de 2021, declaro de utilidade pública à associação ambientalista de Samambaia, com sede do município de Ipatinga. Também da deputada Rosângela Reis. Projeto de lei 2.773, de 2021, declaro de utilidade pública à associação dos protetores unidos dos animais, com sede do município de Unaí. Deputado Duraldino Júnior, Projeto de lei 2.776, de 2021, declaro de utilidade pública à associação governamental Anjos, de Patas Matipó, com sede do município de Matipó. Deputado Oswaldo Lopes, Projeto de lei 2.777, de 2021, declaro de utilidade pública à associação protetora dos animais, de Cana Verde, com sede do município de Cana Verde. Deputado Oswaldo Lopes, Projeto de lei 2.845, de 2021, declaro de utilidade pública à associação protetora e valorização da vida animal, Arca de Noé, de Nova Serrana. Deputado Oswaldo Lopes, Projeto de lei 2.858, de 2021, declaro de utilidade pública à associação comunicação cultural do Florestal, com sede do município de Florestal. Deputado João Vitor Xavier, Projeto de lei 2.901, de 2021, declaro de utilidade pública à associação quatro patas, Conselho do município de Santa Juliana, Deputado Dorgal Andrade, Projeto de lei 2.905, de 2021, declaro de utilidade pública ao Conselho Comunitar de Segurança Pública de Papagaios, Conselho do município de Papagaios, Deputado Inácio Franco. Há também o Projeto de lei, além desses lidos, e eu já consulto os demais deputados, se há interesse na relatoria de algum deles, caso não, eu próprio assumiria essa relatoria. e também o Projeto de lei 2.257, de 2020, que dá a denominação à estrada estadual que liga o município do Serro de Diamantina, do deputado Virgílio Guimarães, que ora preside por essa razão, deixo para o final, e quando passarei a presidência, para o nobre colega, deputado professor Cleito, indago aos demais deputados, se há interesse em relatoria, caso não haja, como não houve, eu também assumo, o meu parecer contém, eu estou designando, para fazer a relatoria deles, meu parecer contém a redação da matéria de acordo com a aprovação durante a tramitação de todos os projetos que eu assumi a relatoria. E designo o nobre deputado, professor Cleito, para presidir e também relatar o projeto que denomina Santo Hilar, a rodovia que liga Diamantina ao Serro. Há alguma manifestação sobre o projeto? Alguém queira queira discutir, ou queira fazer algum pronunciamento a respeito? Não, senhor, senhor presidente. Meus pareceres contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os que discordam pelo microfone. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Virgílio Guimarães. Obrigado. Eu vou colocar em votação, mas antes eu gostaria só de, brevemente, a um projeto de lei aqui que eu gostaria de me somar à autoria do deputado Carlos Pimenta da dominação de parque estadual da Lapa Grande, Paulinho Ribeiro, ao parque estadual da Lapa Grande. Eu queria apenas dizer que Paulinho Ribeiro merece todas essas homenagens, ele lutou pela democracia, pelo meio ambiente, uma pessoa que ele, sua família, seu pai, Mário Ribeiro, seu tio, Dacir Ribeiro, e ele próprio, um grande jornalista, um grande militante. Ele, a sua esposa, hoje, a sua viúva, a Cláudia, que é uma grande amiga, uma pessoa de um talento, é artístico, de criatividade, reconhecida por todos. Então, eu queria apenas me somar ao autor, o deputado Carlos Pimenta, manifestando a minha completa concordância com essa tão merecida homenagem. Uma vez feita essa declaração, coloco também em votação, em globo, em bloco, todos os projetos. Os senhores deputados que aprovam o parecer pela aprovação da redação final desses projetos, permaneçam como estão. Os que discordarem, por favor, manifestem no microfone. Não havendo manifestação contrária, declaro aprovados todos os projetos que foram aqui lidos. cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Está encerrada a presidência. Eu vou ali. Obrigado. Obrigado.